A natureza das geometrias hiperbólicas. A geometria hiperbólica é uma das três principais geometrias não-euclidianas, juntamente com a geometria esférica e a geometria elíptica. A geometria hiperbólica foi desenvolvida no século XIX por matemáticos como Janus Boliay, Nikolai Ivanovitch Lobachesky e Eugênio Beltrame. Ela é baseada em uma suposição alternativa ao quinto postulado de Euclides, que afirma que dada uma reta em um ponto fora dela. Existe apenas uma reta paralela que não passa pelo ponto. Na geometria hiperbólica, essa suposição é substituída pela afirmação de que existem infinitas retas paralelas que não passam pelo ponto. A geometria hiperbólica tem algumas propriedades surpreendentes. Por exemplo, a soma dos ângulos de um triângulo hiperbólico é sempre menor que 180 graus, o que é diferente da geometria euclidiana, onde a soma dos ângulos de um triângulo é sempre exatamente 180 graus. Isso significa que, na geometria hiperbólica, triângulos que parecem semelhantes à primeira vista, na verdade, têm propriedades bastante diferentes dos triângulos na geometria euclidiana. Além disso, na geometria hiperbólica, o comprimento de um segmento de reta aumenta exponencialmente à medida que a distância do ponto inicial aumenta. A geometria hiperbólica tem aplicações em muitas áreas, incluindo física, cosmologia e teoria dos grafos. Por exemplo, a geometria hiperbólica é usada para modelar a curvatura do espaço-tempo em teorias da relatividade. E também é usada na teoria dos grafos para criar modelos de redes complexas. A geometria hiperbólica também é importante em outras áreas da matemática, como na teoria dos grupos e na teoria das funções. As geometrias hiperbólicas são um exemplo de como a matemática pode ir além dos limites da geometria euclidiana, fornecendo novas ferramentas para entender o mundo ao nosso redor. A geometria hiperbólica é um exemplo de como as suposições mais fundamentais da geometria podem ser questionadas e reformuladas, levando a novas descobertas e novas possibilidades de aplicação. Isso demonstra a importância de manter uma mente aberta e questionadora na busca e a física pelo conhecimento matemático. é um exemplo. E aí é um exemplo,